São duas propostas básicas que compõem o que o governo apresentou. A primeira é uma espécie de grande pro-Uni da educação profissional. Você vai trocar dívida por educação profissional. A economia brasileira inicia um ciclo longo de crescimento econômico e nós precisamos preparar a nossa juventude para ocupar esses postos de trabalho. Então, a troca de dívida por educação profissional visa oferecer aos jovens de 16 a 24 anos uma oportunidade que hoje eles não têm. Então, me parece uma troca justa que dá sustentabilidade para os estados endividados, coisa que não foi feita no período anterior. E a segunda é a redução substancial da taxa de juros. Ou seja, a taxa de juros pode cair pela oferta de educação profissional e a taxa de juros pode cair pela transferência de ativos dos estados para a União, caso o estado queira. Não é obrigatório, mas é um estímulo a que o estado possa reduzir mais a taxa de juros.